A Morte Continuante do Cinema Negro Ela surge com a ideia de Omnésia Monomidbamba Que foi o professor da Universidade de Cadarabahia Foi meu professor junto com outras mulheres Que fazem parte da coordenação da MIMB Que muito ensinou para a gente Sobre cinema mundial Cinema africano Cinemas negros, como ele costumava falar E Bamba foi muito importante Para a nossa formação acadêmica E pessoal, enquanto cineastas negras A gente fez a amostra itinerante, a primeira amostra Tudo com ajudas assim, mínimas Sabe no que se trata de transporte, alimentação Foi um trabalho bastante coletivo O Bamba chama a atenção dos festivais Para que se abram as portas Para os nossos cinemas Para as nossas narrativas Geralmente as coisas acontecem muito no centro da cidade Espaços em que são bem visitados Várias pessoas já conhecem Então a proposta de levar para o Garcia Para uma praça pública A proposta de levar lá para o Cabula também Para um lugar aberto Onde a gente conseguiu fazer uma oficina Também de audiovisual para jovens A proposta de fazer nos Alagados De fazer no Pelourinho É exatamente para que esse público Geralmente à margem da sociedade Eles tenham acesso A autorrepresentações Inspira Expira Mira bem Assim, ó Então a gente junta filmes de realizadores nacionais A gente recebe 130 filmes no processo de inscrição E seleciona 30 para estar exibindo no circuito nacional Que aconteceu na Dimas E os circuitos itinerantes que aconteceram Dentro dos bairros de Salvador Qual foram os critérios? Os filmes terem sido dirigidos Produzidos, rodeirizados Por pessoas negras Acima de tudo E que falasse também sobre nós Tratasse sobre a nossa identidade Sobre o nosso lugar no mundo Então a proposta de ser itinerante É exatamente para democratizar O acesso ao filme Para que essas pessoas da periferia Elas entendam também Que elas podem construir um filme E que elas podem também Estar sendo atriz Autora Ou em outro aspecto Sendo roteirista Câmera De um filme Existe essa possibilidade E a gente precisa abraçar isso Aproveitar isso Antes mesmo da criação do mundo E dos seres humanos Nasceu a vaidade O orgulho E o ciúme E nesse mesmo tempo Nasceu o amor A compreensão A busca pela paz O respeito A tradição E aos mais velhos Mãe Luna Por que a senhora está chorando? Oh meu filho Quem me contou essa história Foi meu vô Bira E contar ela pra vocês Me deu muita saudade dele A TVA trabalha nessa proposta De democratização Dos espaços Democratização da mídia Então Foi um casamento perfeito Ter a nossa amostra Principalmente nesse mês Agora de novembro Dentro dessa programação Da consciência negra Então pra gente Foi muito importante Fortalece muito o trabalho Foi muito interessante Essa receptividade Que a gente teve nos bairros Dessa troca Da comunidade Com a amostra E reforçou muito A ideia de que é necessário Existir um movimento Como esse Boa tarde pessoal Desculpe interromper O ciência da viagem De vocês Meu nome é Joel Esse trabalho Não foi minha única solução O que faço é com prazer Fazer rir É minha paixão É minha paixão O que faço é com prazer Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver